E olha, nesse fim de semana, sabe o que tem também? Tem corrida de rua. É, pra você aí que tá querendo uma oportunidade pra se movimentar um pouquinho, Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente pra contar como que vai ser essa corrida, de onde que vai sair, o percurso, parte. Porque eu sei que tá calor, mas normalmente as corridas são bem cedinho. Então já dá pra fazer aquele exercício de ficar com crédito pro fim de semana, né? Exatamente. Sempre bom se movimentar, né, mano? Já anota a data, domingo que vem, a partir das 6 horas da manhã, tem Super Run. E quem vai dar os detalhes pra gente é o Matheus Fassuna, organizador desse evento. Matheus, conta pra gente todos os detalhes, as inscrições já estão caminhando pra reta final. Quem quiser participar, é bom se apressar também, né? Bom dia. Bom dia. Realmente as inscrições estão quase no fim, quase se esgotando. Restam apenas 50 inscrições, ou até menos do que isso. Vai ser dia 29, como você falou, 6h30 largada, percurso de 5 e 10 quilômetros. Quem quiser fazer os 5 mais andando também, pode também. Não precisa só correr. Não é corrida só pra atleta profissional, não. Pode vir, aguardamos vocês. A saída é de onde? Conta pra gente aí. Vai percorrer a região aqui do Bueno mesmo. Isso. Largada e chegada aqui da Praça do Hiper Moreira. E o grande diferencial da corrida também é que tem um hiper kit. Onde nela também vai caputino, café, água saborizada, gel de carboidrato, energético e muitas outras delícias dentro desse kit. E claro, uma linda camiseta. Estou sabendo que tem até cuscuz, é pra dar energia mesmo. Exatamente. Tem o cuscuz também no kit, pra você pegar no sábado, comer bastante e vir domingo, correr bem. E pós-prova também tem massagem, tem cabine fotográfica. Bastante coisa pra receber vocês, receber a família. É uma festa pra família toda. Inclusive, quem quiser participar, vai desde iniciante. Quem tá começando na corrida ali, já pode se jogar que vai dar conta. Pode, pode vir. Largada seis e meia, então o sol ainda não tá tão forte. Então pode vir, traz a família, fica aqui na praça também, aqui, né? E aproveita. Tem ponto de hidratação, você falou do sol, né? A gente tá num período muito seco, vai ter ponto de hidratação, atendimento médico também disponível. Sim, temos quatro pontos de hidratação durante o percurso. Temos posto médico, inclusive da Unimed aqui, pra dar todo esse apoio. Então o atleta pode vir, que está totalmente seguro. Agora, por onde fazer essa inscrição? Conta pra gente. O site é www.corridasuperrun.com.br. Só entrar, clicar, faz a inscrição rapidinho. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. Reforçando a data, próximo domingo, a partir das seis e meia da manhã. Como eu disse, as inscrições já estão caminhando pro período final, mas dá tempo de fazer, de garantir o seu kit. Traz a família toda, quem não quiser participar da corrida, vai poder ficar aqui na praça, curtindo e esperando ali pra torcer pela chegada, né? Da pessoa, do amigo, do parente, pra aplaudir ali. Porque o importante é se mexer, é se movimentar, porque exercício é vida, né, Manu? Tá forçando até com o Matheus aqui. Eu já me arrisquei, dei algumas corridinhas, tô um pouco parada e quero voltar, viu? Quero participar também dessa edição do Super Rã. Quem sabe, hein? Eu me animo e venho aqui também pra começar. Tem que dar o pontapé inicial, né, Manu? Você tá convidada também. Obrigada, Pathy. Então, pronto. Esse é o momento de já voltar e já começar a se mexer. Obrigada. Agradeço ao Matheus também pela participação.